Eu quero cumprimentar as senadoras que compõem a mesa, as senadoras hoje aqui no plenário e queria cumprimentar também a todas as mulheres que estão aqui, cumprimentar as mulheres do meu estado, do estado de Sergipe, porque hoje é com muita satisfação que estou aqui ao lado de todas nós, de todas vocês, comemorando mais um 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Esta data é crucial para que tenhamos a oportunidade de discutir temas importantes no que diz respeito à mulher. E o nosso papel como senadoras é estimular, incentivar e defender sempre a mulher brasileira, a ser respeitada em suas casas, no mercado de trabalho e na sociedade. Já tivemos grandes avanços no decorrer dos anos, como a Lei de Maria da Penha, que protege a mulher da violência doméstica, que infelizmente ainda é um pesadelo para 30% das mulheres brasileiras, conforme dados divulgados hoje pelo Datafolha. Hoje demos mais um passo importante, um passo importantíssimo contra o preconceito descabido que se manifesta no mundo corporativo. A CCJ aprovou, na manhã de hoje, um projeto de lei de minha autoria que defende um percentual mínimo de 30% de participação das mulheres nos conselhos de administração das empresas públicas e sociedades de economia mista. A senadora Vanessa Graziottin foi a relatora do projeto, que fez um relatório excepcional. Senhoras e senhores senadores, países como a Noruega e a França já possuem leis que incentivam a participação da mulher em conselhos de administração e acredito que o Brasil está no caminho certo para promover a igualdade de gênero no mercado de trabalho. Dessa forma, gostaria de parabenizar mais uma vez as minhas colegas senadoras por abaixarem essa causa. E parabenizo também as mulheres agraciadas com o diploma Berta Lutz e, claro, a toda mulher desse momento está no seu trabalho, na sua casa e na sua luta diária. Somos muitas, não somos fracas e seguiremos sempre firmes em frente. Muito obrigada.